Puxa Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Eu só menti pra não sofrer Eu só menti pra não sofrer Tô morrendo de saudade de você Yeah, I só menti pra não sofrer